Então, minha galera, tava meio sem grana, sacou? Vocês já tinham gastado todo o dinheiro na passagem, eu fiquei sem graça de perguntar. Aí os caras também não aceitavam cartão de crédito nem cheque, mas também se aceitava, tava ferrado. O meu cartão de crédito é bloqueado há anos e por cheque. Quem usa cheque hoje em dia? Só se for um pterodátil, não de novo. Fala logo de uma vez, Beto. Eu aluguei o carro por duas horas e isso já faz... umas doze horas. Peraí. Você achou que em duas horas a gente ia pegar o vestido, ia no resort, o Alex ia se casar rapidão e você ia entregar o carro? O plano era pegar o vestido, devolver o carro e assim ir pro resort. Como, gênio? Eu não sei, eu não pensei em todas as etapas, tá? Foi uma situação limite. E você não achou que era uma boa ideia falar isso pros seus amigos? Calma aí, galera. Foi mal, eu esqueci. Vai falar que todo mundo aqui lembra do que aconteceu ontem à noite. Aconteceu alguma coisa? Até onde eu me lembro, nada demais.